Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ju Orquídea, na terceira parte do vídeo visita no orquidário, no orquidário do Marcelo, um grande amigo nosso que ama os bulbofilos, então o Bruce, vou mostrar pra vocês que não para de me lamber que eu amo muito vocês Juliana, mas vamos parar de xarominholas e vamos ao que nos interessa, que é ver orquídeas hoje, e tem mais ainda, vamos lá? Fala pra mim Marcelo, dessa plantinha aqui Marcelo, que que é isso aqui Marcelo? Ganhei do Edmundo, do Edmundo? Meu que? Edmundo, abraço a você, saudades, gente, o Edmundo é outro orquidário do nosso amigo que tem umas plantas lindas, maravilhosas também, e isso daqui é difícil de achar Marcelo? Olha, se ele não tivesse me presenteado, eu não teria ela, é difícil de achar Gente, vocês estão aqui pra ver uma planta rara, vocês acabaram de ver uma planta maravilhosa aberta, rara, e ela fecha né, daqui a pouco ela, nem sei o que ela tá aberta, ela tá fechada deu sorte, olha, ela tava esperando vocês viu? Pode Você tá sentindo esse perfume? Tô É lá no canto O que será que é? A gente vai andar aqui, gente, pra gente, olha aqui gente, que coisinha maninha, olha aqui isso daqui, olha aqui gente Ah, isso daí é a plantada de Sonderana, é a mesma do vaso do lado Olha, a mesma desse vaso aqui gente, matinhos 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 Olha o cultivo dele de Sophronite Isso Que tá vindo botão já né Marcelo? Acho que já Ah, já começou a dar flor Começou a floreir né, mas cara, essa chuvarada aqui do Ju, vou te falar Olha aqui gente, olha, mais que eu te falei, olha, no arranjo de Sophronite, olha aqui que veio um exóxido, semente, viu gente, que explodiu e deu flor aqui E a planta mãe tá do outro lado da orquidária Meu Deus, olha isso daqui gente Então tá vendo, ele fechou, ele fecha e abre todo dia Olha aqui gente, não vai dar pra gente ver aberto Esse é um, esse é um ocelatum Que coisa mais linda Ah, ele fica aberto assim Olha, ele fica aberto assim, olha Olha gente, que lindo, amarelinho Aí quando dá umas oito e meia, nove horas Ele já fecha Ele puf, fecha, faz isso Por que será né, você quer parrando? É, dá espécie mesmo né, agora ele só vai abrir amanhã cedinho Umas peculiaridades da orquídea Você não leva um vaso desse em exposição Olha aqui gente, também vem dessa orquídea aqui Meu Deus É Sophronite Outra Mastraziana aberta aqui Olha aqui gente, vou tomar Sophronite aberto Isso aqui chama atenção de longe né Marcel Olha isso Olha isso Que fantástico Que fantástico Olha aqui que lindo Macoyano Macoyano Isso Maravilhoso Você vê quanta folha já deu? Sim, muito lindo E vem vindo mais Olha aqui que é a arte floral gente Olha, tudo isso aí que vocês estão vendo é a arte floral Chama Macoyano Não Não Tá certo? Que lindo gente Ai meu Deus Eu fico louca no arquidário do Marcelo Quem aí não tá louca? Comenta aí Eu acho que isso aqui é uma dolosa Mas não tenho certeza Olha gente, que a teléia dolosa Que coisa mais linda Não tenho certeza se é não É tipo, dolosa e lodigésica alguma coisa Eu esqueci outro cruzamento Aqui é uma Ah, é uma falionópolis Sabá Sabá Gente, é uma espécie Viu? É uma espécie Olha Mas olha, tá vendo Esse daqui é da chuva É um mofo cinzento É um mofo cinzento Que dá por causa da chuva Gente, não é fungos não É um fungos Mas não é Não mata a planta Não mata a planta Deixa a flor assim Bem feia É, fica com a folha feia Mas olha, isso é uma espécie de De vanda De falionópolis Muito maravilhosa Falando que aqui tem coisas assim Olha esse dendrobo aqui, gente Aquela equisilha Equisilha E nasceu até um prelotares aqui E nasceu até um prelotares aqui Como eu disse no Marcelo Você tem dessa planta, não tem? Isso aqui não Não, tá vendo Ele vai soltando Ah, ele é de cakes, ó Tá vendo? Equisilha Vou mostrar um cake Gente, vocês falando ali Vocês A peculiaridade do dendrobo, gente É soltar Cakes O Marcelo vai mostrar aqui Pra vocês O que acham aqui Mais ou menos Com raiz, né? É, porque Tudo isso daqui Aqui, ó Um com raiz, ó Olha aqui, gente Tá vendo, ó Ó Eles soltam o cake Aqui, então não precisa De destacar antes Que a raiz dele Fique grande, viu? Tá vendo, ó Olha, gente O ideal aqui seria Soltar mais uma raiz, né? Tá com a raiz pequena Pequenininha ainda, né? Sim Aí se você tiver a paciência De esperar um pouco Aí quando você tira Ele tá mais forte Pra replantar, né? Não, com certeza Mas eu te arrumo Um desse aqui Jura Que soltar mais raiz Olha aqui, Marcelo Caiu Tá morrendo Não, eu coloquei aqui Pra pegar mais umidade, ó Tá recuperando, tá vendo? Aqui, ó Viu, gente? Isso aqui é uma diqueia Pêndula Ó, uma diqueia Como tava Com um pouco umidade Ele colocou aqui Pra reter mais a umidade Deu certo, né? É, porque daí Quando mora Demora mais pra secar, né? Ah, aí, ó Viu, gente? Tá recuperando, tá vendo? Tá quase morto Mas também diz Que essa plantinha É dificilinho de cultivar, né, Marcelo? Difícil, difícil Mas você sabe que lá No primeiro orquidário Lá nasceu? Ah, é? É um vaso lá De bubufilo grandão Tem de que Ó, que benção Então ali vai ser mais fácil Você cultivar ela Foi nascida aqui, né, gente? Marcelo do céu Tô vendo um trem lá no fundo, gente Tô vendo a pucra, né? Olha aquilo lá, gente Eu vou levar vocês lá Agora mesmo Vem pra cá, João Olha, gente Que coisa mais linda do mundo Que eu pareço um bico de papagaio aberto Golfinho, né? Na verdade Olha isso Como é que é o nome? Wilbert Wilbert Gente, é planta às vezes Que perfume que tá aqui? Fala, você já vai ver já, já Gente do céu Olha as particularidades Olha a parte dessa folha Como é roxa Gente, olha isso daqui Vocês já viram isso? É que vai nascer rubra, Marcelo? Não Essa aqui é uma folha madura, ó Tá vendo? Sim Verde Mais escurinho Mais embaixo Olha como que ela vai ficando Olha a rubra, né? Tá ficando roxo, tá vendo? Sim A folha nova fica inteirinha roxa Sim Agora aqui vai ficar verde, tá vendo? Isso é um bobofilo? É um bobofilo Isso aqui é o Yasnai Yasnai, gente Deixa eu te mostrar outro aqui Ah, tá sem frio Ah, Marcelo Antes de você pegar isso daí Vamos falar disso daqui? Para as pessoas Que as pessoas não sabem Isso daí ajuda bastante Pode falar a você Porque essa planta aqui eu ganhei Do Edmundo Do Edmundo É uma carnívora, né? Não, ela é uma pegadeira de insetos Que esse inseto aqui, gente Sabe o que ele faz? Simplesmente ele vai dentro do bulbo da sua orquídea E solta uma larva E aquela larva você não vê? Sua orquídea tá indo morrendo Tá morrendo Quando você vê que o bulbo apareceu Você abre a larva, tá lá Então ela justamente Para pegar esse inseto Ela chama Pinguícola 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 Entendeu, gente? Então essa planta Ela é muito bem-vinda em orquidários Sem contar que tem uma florzinha linda, né? Não, e ela solta uma roxinha Muito linda Eu tenho em casa Essa daqui eu também fui presenteado pelo Edmundo Edmundo! Você tá fazendo foto em Dayatuba Nós te amamos Volta Raimundo, nosso parceirão Né? Ó, isso daqui é um reticulato Gente, essa planta aqui é rara, hein? Isso aqui, ó Isso aqui é a mosca branca, já O que é isso? Ó Dá uma olhada Olha os desenhinhos Sim Tá vendo? Não, isso eu vi Você falou mosca branca, eu fiquei assustado É o modo de falar É o modo de falar Ai, que susto, gente Pensei que já tava mostrando uma moça diferente Gente, olha o vegetal dessa planta Parece uma cobra, na verdade, né? Ela tem esse desenhinho aqui, ó Olha, gente É uma orquídea Por isso que o nome dela é reticulato, tá vendo? Mas é orquídea É um robofilo Olha, gente, é raro Sim Gente, olha Vocês acabaram de vir um vegetal de uma orquídea rara Bem raro Bem raro, olha pra vocês verem A flor dele é roxa É bonito também É Mas essa planta aqui é aquela planta que você tem na coleção Por conta do vegetal, na verdade, né? Sim Ela é muito bonitinha Sim Aqui tem outra espécie que abriu agora Qual? Ai, que lindo O singular, né? Deixa eu virar pra cá, acho que dá pra você pegar melhor Meu Deus do céu, gente Deixa eu virar ali pra cá Aqui, ó Puxa um pouquinho pra cá Olha, gente, isso É o singular Ele é assim mesmo, ó Olha, gente, que jeito que ele é Todo reganhado Aqui não Não é não, gente, olha Tá vendo? Ele é ajuntadinho aqui embaixo E dessa forma Olha que lindo que ele é, gente Que fantástico É Bobofilo E suas belezas Aqui ainda não abriu uma pena Vai abrir ainda E a gente vai andando Pra ver se acha mais orquídea Porque o que mais tem aqui é orquídea pra mostrar Ai, meu Deus, gente Vocês vão ficar louca com isso daqui Meu Deus, que coisa mais linda Gente, olha isso daqui Pelo amor de Deus Apaixonada É ela que tá cheirando, Marcelo? Não Não, não é ela não Gente, que lindo O que é isso aqui, Marcelo? É uma espécie, né? É uma espécie de falhão novas Mas eu nunca tinha visto É a pulcra O que você assustou? Bati na planta e pode ter rubé Essa aqui é a pulcra Gente, uma falhão novas pulcra Olha isso daqui Que fantástico Olha como tá plantada Não cachepou, né? Ela solta muita raiz Ela solta Muito cake Olha os cakezinhos Ai se você deixar o cake crescer Você forma um conjunto bacana Ela não tá muito florida não, viu, Ju? É Ela fica muito mais assim Você vê o outro vasinho é menor Tá com mais flor Gente, olha que fantástico Muito linda, gente Muito, muito, muito linda Os falhanópolis do Coisa Está no sombrite de 80% Viu, gente? Aqui é 70, Ju Aqui é 70? É, tudo 70 A coleção inteira é 70 Ah, é mesmo? É A coleção inteira vai no 70 Aqui não pega tanto sol Pega sol o dia inteiro É? Pega Eu acho que eu tenho que mudar meu sombrite Eu vou ter que mudar meu sombrite Porque eu acho que eu tô abusando demais Com 50% Não, 50% não serve mais É, né? Mudou, né? Olha, nossa, mas ela é... Como é que é o nome? Ela é bem... Pink, né? Olha, gente Para os cultivadores de falhanópolis Que amam falhanópolis Isso daí é uma benção, viu, gente? Olha, e enche de cake, viu? Enche de cake Enche de cake Aí se deixar montar um conjunto Tem que deixar o cake, né? Fica lindo E muito lindo E vamos andar mais Olha aquilo ali No fundo, gente É de lá que vem o perfume Olha, gente Que coisa mais linda Eu vou chegar lá pra mostrar pra vocês Gente, eu já mostrei pra vocês Nos meus vídeos Mas vou mostrar pra vocês de novo Uma serastote Rubra Fantástica Maravilhosa Eu amo De paixão Ah, eu amo ela na tela Ela faz um arranjo maravilhoso A planta dessa cor é bonita Olha aqui, gente Esse daqui Agora é um angraeco Mas era um mistacídio Eu vou pegar pra vocês verem, gente Olha, como que ele vai ficar No meu é só uma Uma florzinha bem minúscula Eu acho que eu tô com zoom Aqui, gente, olha Mistacídio Hoje é angraeco Mas olha a beleza dele Que coisa mais linda Imagina a hora que isso aqui Tiver todo formado Ah, pelo amor E é pendente, viu, gente O que vai deixar mais bonito ainda Né, Marcelo? É uma ovalis Oh, meu Deus do céu É o ovalis do Marcelo, gente É o ovalis é grande Essa é o quê? Essa aqui é a fibriata Ai, gente, olha Fisiologene fibriata É uma ovalis pequenininha, né? É uma ovalis pequenininha Que coisa mais linda É o tamanhinho dela, ó Só tem ideia, né? Olha isso Tem o tamanho de uma moeda de um real É isso Não é? Linda, 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 linda Ai, Marcelo Aqui é um pouco mais a parte das pequenininhas, né? Sim, aqui é as micos Ai, aqui eu já mostrei pra vocês isso na encada Olha o vegetal, que lindo Eu vou passar a minha pro vaso Tô achando que a minha tá ficando muito... Ai, meu Deus, falenópolis Esse é o cogloso Ai, meu Deus Dá uma olhada no vegetal dele como que é Ai, que coisa mais linda, gente Do céu E o cogloso, gente O cogloso Olha isso, gente Olha isso, que coisa mais linda Olha Ah, pelo amor de Deus Olha ali, outra falenópolis Gente Olha aqui É a mesma, né, Marcelo? É a mesma Ali foi plantado mudinha da planta mãe que você mostrou lá Olha ali Olha o arranjo que já tá dando, gente Vai deixando, ela vai formando Ah, parabéns É uma planta muito linda Cadê? Ai, uma centera Gente, olha aqui Olha aqui Centera pulbiscensis Vocês tem que ver ela por inteiro Olha isso daqui, gente Olha isso Agora eu vou chegar de pertinho pra vocês verem Olha isso daqui Centera pulbiscensis Olha, isso aqui não é orquídea não, né, Marcelo? Que você vai me desmaiar E o quê? Pelo amor de Deus Isso daí nem eu sei o que é O cultivo dele de... Sapatinhos Que ele também é sapateiro Tá lá no sapato Tem um ali imenso, aberto Ah, mas vai ficar no fundo Marcelo, eu passei aqui Cadê? Meu Deus do céu Ah Olha lá, gente, ó Olha, conforme ela vai entorcerando Que jeito que ela vai ficando Ela vai ficando mais linda ainda Olha isso Olha isso lá na sua casa Olha uma dessa Você vai levar a mudinha pra exposição dela, Marcelo? Essa não, Ju É Não, porque eu tô deixando montar o arranjo, né Ah, tá Que coisa mais... Essa parece que tá até meio oncidiada, né É que é Umas manchinhas Parece uma oncinha rosa Olha, gente, que perfeição Dessas daqui que faz o híbridos pra vocês, entendeu? São tirado dessas daqui Que se acha naquelas do mercado, não é, Marcelo? É A Pharaenopsis espécie é a maioria por flor pequena, né É Olha aqui, gente, isso daqui Isso daí é um Vilmar Galax Um Vilmar Galax Olha que perfeição essa Bobofilo Amarelo Estamos chegando na planta maravilhosa do Marcelo Porque tá um perfume aqui, ele tá recendendo simplesmente aqui Outro Bobofilo Olha o... Ornitoflora Ornitoflora O que é? Com grilo, você viu? Pula pra lá Ah... Esse daqui não... Esse aqui é... Esse aqui o perfume dele é desagradável Ah, tem os Bobofilos que não é melhor vocês cheirarem não, tá? E tem esse sapatão aqui, né, Marcelo? Ah, mas até já passou, viu, Ju? Acho que... Ai, que passou ali Gente, ele vai virar pra vocês ele Olha, gente, o sapato Gente do céu Que coisa mais linda Mas vamos falar disso daqui, né, Marcelo? Olha isso daqui Um perfume Sem igual Que coisa mais linda, Marcelo Como é que é o nome dele? É o Dendróculo Magno, acho Dendróculo Magno Gente, vocês entram lá na frente E o perfume tá aqui Nossa, que cheiro mais gostoso Gente, olha esse arranjo Olha esse arranjo Que perfeito Parabéns anotar, gente O cultivo do Marcelo Marcelo Não tem nem palácio a falar Olha aqui Aqui, gente Mais Bobofilo aberto Marcelo Esse daqui é Maxilaria É Maxilaria? Mas tá passando, Ju, ó Tá, tá passando, gente Mas imagina que coisa linda que tava Ela é meio amarelinha, meio branquinha Ela é amarela e branca, é linda Então, olha que linda A pectinata dessa vez não tá aberta Acho que não Mas olha aqui pra vocês O que a gente achou aqui É um crairite Que ainda não tá aberto Infelizmente Mas um dia quando vai ver Quem sabe a gente acha A flora é grande Marcelo, a gente vai Finalizar por aqui, tá? Agradecer você De coração Por deixar a gente vir aqui gravar No seu arquidário Que é o sempre prazer Vim gravar aqui Não, não, não Eu não fiz isso, não Peraí, gente Aqui é normal, Ju Olha aqui Eu derrubei uma torceirinha aqui só Viu, gente Olha que coisa mais linda, gente Olha isso Por Pax Que coisa mais linda, Marcelo Só que é o que sobrou de uma torceira gigante Que eu tinha Porque fungou tudo Olha, gente Que coisa Parece um anjinho Com as mãos abertas Olha aqui Vou fechar o vídeo com vocês Com essa linda planta Obrigada, Marcelo De nada Gratidão de coração Gente, aquele que eu mostrei Gente, aquele que eu mostrei pra vocês Que é deformado É esse daqui Que ele falou que saiu deformado Tá vendo É um bobofilo O Marcelo já foi muito Olha, gente Parece um capacete de ET Uma cara de ET Sei lá que bicho que é Mas é a coisa mais linda do mundo Diferente, né, Marcelo Agora, olha essa centera aqui Crínita Toda peludinha Olha, gente Ela é peluda Meu Deus, Marcelo Que perfeição, Marcelo Olha lá Se você quiser Se você for flor Você tem que levantar a flor Pra ver Porque senão você não vê Ó, quer ver? Ele baixou Ó, cadê flor? Aí você levanta E a flor tá lá de baixo Ó Tá vendo? Que perfeição Será que ela não gosta De ser colonizada, Marcelo? Olha Dessa daqui Creio que não, né? Nunca vim nascendo por aqui, não É Que perfeição Que perfeição E aí